O Damba News, o blog que promove Cheia, finaliza assim Minha visão não acreditei Já que estás armado em abrigo assim Devolve tudo que eu te dei Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu A CIDADE NO BRASIL Quando tento sair Todas me chamando o corno feliz Feliz Que te Que pode achar o que tu queres Cheio na ra Filha da mão Cheio na paz assim Bebe Bebe Cheio na ra Filha da mão Cheio na paz assim Bebe Se me tem que eu na ra Me a dizer recadiona Se me tem que eu na Me a dizer recadiona Bebe 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 Algo alas ea sabe Un blog de actualidade E un campanio Eu não quero abrir o seu blog É que eu vou embora Bebe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.